Fala galera, sejam todos bem-vindos ao Por Dentro da Oficina. Vídeo de mecânica, vídeo que o canal foi desenvolvido. E aí, Gida, 100%? 100%. Válvula termostática nova, no bravinho. Olha, cara, a qualidade da válvula parece que melhorou, hein? Melhorou. Você viu ali aquele tampãozinho agora, no lugar de ser plástico, é metálico. Reservatório de expansão novo. Trocou a correia? Trocou. Será que a fonte do superaquecimento desse carro aí era sujeira e vazamento? É, tá entupido ainda, né? No caso, eu tava desentupindo no retorno. Tinha vazamento na tampa de válvulas também. Na tampa do reservatório, né? Na tampa do reservatório. Boa! BMW continua aí aguardando peça, né? Esses carros têm uma dificuldade pra conseguir peça, mas parece que o dono já conseguiu as peças que estavam faltando. Aqui um Citroën C4 Palas. Esse é o Palas? Não, esse é só o C4. É o hatch. E ele recebeu também embreagem nova. Tá fazendo uma... dando uma revisadinha básica aí em outros pontos. E aqui... O Gabriel tá trabalhando aqui na parte de arrefecimento, de temperatura. O... O multímetro tá por aí, Gabriel? Fazer aquele teste agora pra ver como é que ficou agora a queda de tensão. Tanto no positivo quanto no... No negativo. Esse carro recebeu reforço no negativo, colocando um cabo extra. E também no positivo, recebendo um cabo extra saindo direto do alternador pra bateria. E isso melhorou bastante essa parte de funcionamento. Agora, praticamente não existe queda de tensão. Então, pra quem assistiu o vídeo que eu fiz antes, né? O outro por dentro da oficina, deu pra perceber aí que a diferença tava muito grande, né? Olha só. Voltímetro aqui na mão. Põe aqui na escala volts automático, um multímetro automotivo. Deixa eu dar uma moral pra ele aqui. Vamos segurar aqui na... Ok. Carregando, 14 volts. Vamos fazer a queda de tensão aí. Queda de tensão no negativo. Com o eletroventilador acionado, 18.4. Queda de tensão no positivo agora. Direto do borne positivo, a saída do alternador. Queda de tensão de 18 também. Perfeito. Agora ficou muito legal. E olha só como é que o sistema de arrefecimento já sujou, Gabriel. Já tá precisando de mais um enxágue aí. É isso aí. É isso aí, turma. Olha só. Já chegaram agora na parte da noite, né? Praticamente agora são quase 18 horas. Tá escuro. Já começou a chegar algumas peças aqui. O Gideoni teve que soltar parte da suspensão pra acessar o cárter. Olha só como que tá vazando óleo nesse cárter. Muito óleo mesmo escorrendo do cárter. Aqui, obviamente, estamos drenando o lubrificante. E aqui o detalhe pra junta nova, né? Olha só. Alemã. A junta alemã de alta qualidade. Que o dono do carro enviou pra gente. Muito bom. Também chegaram algumas outras peças aqui. Dá uma geral pra mim. Deixa eu só mostrar pra turma de casa aqui. Ah, essas borrachinhas aqui. Deu trabalho pra achar também. As guarnições ali que vão nos parafusos da tampa de válvulas. Peças da suspensão. Bom demais. Agora vai ficar mais fácil de dar sequência na revisão desse BM. Duas portas. Faca na caveira. Ô, Thelmo, sente só aí ó. Olha só a pneumática aí que a gente tá usando aqui ó. Silenciosa. E mixaria, ó. Aí, canhãozinho. Tabajara, made in China, mas ó. Bruta.